É, igual a bicicleta Vou lá ajudar eles Ok, não é, irmão E aí joga meio aqui ó, lá é muito fundo, joga aqui ó, dá voltinha ali e joga ela bem aqui ó, que é menos fundo só que vai, só descer devagar que vai aí acho que é o único lugar mais ruim que tem nesse caminhozinho nosso pra ele não vai parar pra descansar cansou? cansa demais né tá 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 tá